Eu acabei de sair da sala de Duna, então hoje a gente vai falar sobre esse filme sem spoilers, beleza? Então você pode ficar tranquilo que eu não irei falar nada exatamente do que acontece no filme, tá bom? Só vou dar uma dica pra vocês no finalzinho do vídeo, mas nada que eu não posso esperar. Então se mais é longa, bora pro vídeo. Fala galera, eu sou o Gabriel, você é do meu canal, eu trago pra vocês hoje mais um vídeo. E hoje eu trago pra vocês a minha crítica sem spoilers do filme Duna, que é um novo filme dirigido pelo Denis Leviev, eu não sei como é que pronuncia o nome dele direito, mas ele foi também, ele também é conhecido como o diretor de A Chegada, que saiu há um tempo atrás, acho que saiu em 2016 do filme, e também Blade Runner 2049, que é uma continuação do clássico do Ridley Scott. E nesse filme aqui ele resolve adaptar uma das obras que ele sempre quis adaptar pro cinema, mas teve duas adaptações e não acabaram rendendo nada, na verdade, porque acabaram sendo muito mal feitas. E eu tô falando da obra Duna, tá bom? Que é uma obra-prima criada pelo Frank Herbert em 1965. No livro de Duna, a gente conhece o personagem Paul Atreides, que ele é o futuro herdeiro da casa Atreides. E o que acontece? No mundo de Duna, existe uma substância que é adquirida somente no planeta Arrakis, ou Duna, né? Chameu como vocês quiserem, que é a especiaria, que é a única coisa que torna possível a viagem interestelar, beleza? Então, você só pode viajar de planeta pra planeta através disso, tá bom? É só a partir disso aí que você pode. E o planeta Duna, ele é o único planeta que existe esse tipo de, entre aspas, droga, entendeu? Só que acontece, além de ser utilizada pras viagens interdimensional, pras viagens interestelares, existem irmandades que utilizam dessa mesma especiaria para desenvolver habilidades especiais. Então, existem duas delas, que são as Bene Gesserits, que são um grupo só composto por mulheres, que são tecnicamente consideradas bruxas, e elas utilizam a especiaria pra que elas consigam pegar uma ciência maior do futuro, obviamente, sem ir muito longe. E elas têm um único propósito, que é criar o Kwisad Haderach, que é considerado o Messias, né? A famosa história do Messias, que, na verdade, o Frank Herbert que inventou essa ideia aí, beleza? Só que acontece, a maneira que elas descobriram pra poder fazer com mais sucesso o Kwisad Haderach nascer, é através de cruzamento de linhagens de sangue. Então, durante vários e vários séculos, as Bene Gesserits criaram essa ideia de acabar cruzando várias e várias linhagens de sangue pra acabar, no final das contas, gerando esse tal prometido, né? Esse tal escolhido. E, obviamente, é o Poa Trades que é o alvo de especulações nessa história. Além disso, também existe uma outra humanidade chamada Mentat, que é composta só de homens, na maioria das vezes. Eu nunca vi nenhuma mulher como Mentat. E eles são, na verdade, considerados até calculadoras humanas, entendeu? Eles são pessoas, eles são garotos que são resgatados desde criança e criados com base na especiaria pra que eles desenvolvam habilidades de matemática superior a qualquer ser humano e qualquer computador que existisse. Por um fato de que os computadores foram abolidos, qualquer tipo de tecnologia muito avançada que pudesse gerar uma inteligência artificial acabou sendo banida depois de um problema que aconteceu nos séculos passados. Por causa que Duna se passa depois do ano 10 mil, gente. Só que voltando pra história principal, Duna, ela, no caso, é tecnicamente habitada por um grupo de seres, um grupo de nativos chamado Fremen, que possuem também as suas aldeias e uma outra coisa também que é chamada de seites, que são tipo quase como se fossem vilarejos, né? Só que acontece, o imperador do universo conhecido, como é chamado no livro, que é o Padisham IV, ele acabou ordenando que a casa Harkonnen, considerada a casa, entre aspas, até inimiga do filme, eles se retirem do planeta Arrax, porque eles estavam lá pra poder administrar e supervisionar a mineração da especiaria. E eles ficaram por 80 anos, então eles conseguiram uma riqueza absurda. O que é que controla a especiaria? Controla o mundo, ou no caso, o universo. E a casa Atreides, que é a casa em que o Poe pertence, que é governada no momento, que é governada pelo pai dele, o Duque Lero, eles são convocados pelo próprio imperador a ir a Arrax para que eles possam supervisionar e proteger o planeta. Só que o que acontece? O Duque Lero já sente que, na verdade, é uma armadilha, porque o próprio imperador, todo mundo sabe que o imperador, ele é uma pessoa muito invejosa. E ele não quer que não tenha nenhuma disputa, porque a casa Atreides estava começando a ficar muito famosa. E o Poe estava querendo até começar a supor uma parceria que pudesse resultar no Poe virando o novo imperador. Só que, obviamente, o Padisham não quer que isso aconteça. Então, ele manda os Atreides para Arrax e depois até ajuda a casa dos Harkonnen, que é governada pelo barão Vladimir Harkonnen, para matarem o resto da linhagem Atreides. Então, eles querem derrubar essa casa. É, tipo assim, vocês vão reparar o que eu estou falando aqui agora, vocês vão pegar um monte de referência. Por exemplo, Game of Thrones, que existe também esse negócio de casas, né? Por exemplo, a casa de Winterfell, a casa Lannister, até a casa Targaryen, né? Então, assim, é muito baseado, tá bom? O Duna, ele é o responsável por criar várias dessas obras. Game of Thrones, Matrix, Star Wars, até se basear em Star Trek também, para aqueles que são preferentes no Star Trek. Tudo isso aí é baseado em Duna, tá ligado? Duna surgiu em 65. Então, assim, é muito importante Duna para a história do outro, para a história da cultura pop e do sci-fi em si, beleza? Depois que a casa Harkonnen acaba vencendo, no fim das contas, o Poe Atreides e a mãe dele, que é a Jessica, que é uma Bene Gesserit, que acabou tendo um filho com o Duke, ela foi feita só para gerar uma filha para o Duke, mas ela acabou gerando, no caso, o Poe, por mais que ela estivesse obedecendo uma ordem direta da reverenda dela, da reverenda Madre, que comanda as Bene Gesserits, mas pelo fato de que ela tinha amor pelo Duke. Então, ela acabou gerando o Poe. Só que o que acontece? Desde o começo, o Poe já foi treinado na doutrina Bene Gesserit, para que talvez ele pudesse despertar o olho interior, que é chamado assim, e pudesse se tornar o grande Messias, o grande Krizad Hadarach. Só que aí, depois que acontece uma coisa, o Poe tem que ir numa jornada de descobrimento e começar, no caso, a conhecer personagens que vão ser úteis para ele na vida inteira dele, porque ele já sabe o futuro que acontece, ele já sabe. Só que ele tem que, no caso, trilhar esse caminho certo ou até fazer algumas coisas diferentes para que o futuro não seja totalmente igual que ele viu até agora. Porque ele já consegue fazer, já consegue ter as visões. Bom, resumindo, o filme Duna, ele é um filme excelente, tá bom? A trilha sonora do que o Hans Zimmer colocou para esse filme, cara, é uma coisa de outro mundo, literalmente. Eu não imaginava que ele poderia fazer de novo uma trilha sonora tão incrível como ele fez em Batman vs Superman e Homem de Aço, mas ele conseguiu, conseguiu com toda certeza, tá? E a fotografia do filme também, ela é muito bonita, muito bonita de verdade, muitos cenários são bem feitos, as próprias caracterizações são muito boas comparado com o que é, no caso, nos livros. Muitas cenas são realmente muito iguais. Obviamente, por ser uma adaptação de um romance de 500 páginas, este filme foi dividido em duas partes, tá? Tanto que você, quando já vai começar o primeiro filme, você já vê de baixo, embaixo do nome do título do filme, primeira parte, tá? Então, é o seguinte, vamos torcer para que esse filme tenha uma continuação, porque o filme já termina com um cliffhanger absurdíssimo, tá? E para aqueles que tiverem vontade de ler o livro, leia, tá bom? Porque vale muito a pena. Eu estou quase acabando, mas, para resumir, o filme é isso aqui, o filme, tá? Ele é metade do livro, e eles ainda conseguem fazer mais... Eu acho que, se eles enrolar um pouquinho no segundo filme que vai, que provavelmente virar para a gente, dá para fazer até um terceiro filme, tá? Porque a Warner está querendo muito essa posteridade. Vocês sabem como é que a Warner é, eles gostam de fazer muito trilogia. Para resumir, este é o filme, tá? Eu não tenho mais o que falar para vocês sem spoiler, o que eu posso falar para vocês até agora é isso, e principalmente de tudo, tá bom? Então, caso você queira ver o filme, por favor, gente, não cometa o erro de ver o filme na tela da sua casa. Não assista na sua televisão, porque você não vai ter a experiência que você tem que ter. Veja esse filme no cinema, porque a trilha sonora potencializa a sua experiência, e as próprias imagens são muito lindas, de verdade, para você assistir, tá bom? Por mais que na minha sessão, eu reparei que o enquadramento da própria tela do cinema estava meio esquisita, mas eu acho que deve ser o formato que foi gravado no filme mesmo, que foi gravado em IMAX, mas o cara não acabou enquadrando do jeito certo, eu acho. E é isso, tá bom, gente? A minha nota para o filme Duna, que é um filme muito bom, eu recomendo muito que vocês vejam, por mais que tenha um errozinho ou outro, eu vou dar nota 9 de 10, beleza? É um filme que vale muito o seu tempo, e é 2 horas e 20 só de duração, cara, e você não precisa ler o livro para poder você entender o filme, tá? Recomendo que você leia o livro depois, para te complementar, entendeu? As informações que você pegou no filme, tá? Mas você não é obrigado a ler, beleza? Então vamos torcer para que também tenha uma continuação, e termine para a gente, dê para a gente o desfecho dessa história incrível, tá? Eu ainda estou lendo o livro, e vou dar um jeito de terminar logo, beleza? Então eu deixo vocês por aqui, muito obrigado por ter visto de aqui até agora, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, me segue no Instagram, e compartilha esse vídeo aqui, que vocês me ajudam demais dessa forma, tá bom? E uma última notificação para vocês só, o filme não tem pós-crédito, então não adianta ficar até o final, tá? Que você não vai ver nada de novo, beleza? Então eu deixo vocês por aqui, falou, valeu e... tchau, tchau!